E aí E aí Tomando um tardinho No barilho O pescador Meu gol puxou Os pescadores estão pagando Tá mesmo, ela é barriga Tá mesmo, ela é barriga Tá mesmo, ela é barriga Tá mesmo Tá pulando igual Tá, tá com a barriga inchada Tá, tá, tá E tá, piaba Vou trocar até a piaba depois dessa Essa aqui ainda tá boa, que a bichinha ainda tá pulando, virado 70 Esse anjo é muito pequeno pra essa... Ó, a linha, ó, vai pela linha, você tá vendo? E a linha mexendo, irmão, pode saber, viu? Tá, ela é meio fisgando o peixe Ó, é toda hora, maluco Tá acabando o tempo, 10 segundos Tá pegando quantos aí já era? Uns 20? 20 não, mas uns 10, eu acho que foi já, viu?